O novo programa está em fase de produção aqui na TV Itararé. Dom, mais do que um caça-talentos, mais do que um show de calouros, mais do que um festival de música. Dom é uma mistura do que há de melhor em cada um desses gêneros num formato documental e de entretenimento. A proposta do programa é fixar ainda mais a relação de apoio à cultura regional através de seus artistas, revelando cantores, cantoras, grupos, músicos e compositores. Em sua primeira temporada, o programa será voltado para o artista do canto. O objetivo do dom é revelar pessoas que possuem o dom de cantar e não são profissionais ainda. Seja parceiro da TV Itararé na revelação de novos talentos. Indique alguém ou se inscreva pelos telefones 2101-8211-8200, né Thaís? Ou através do Facebook da nossa página, Página do Diversidade. É isso aí.